Olá galera seja bem-vindo ao meu canal Eli Perilu vídeo dedicado carrinho de brinquedos galerinha do vídeo de hoje vai tá brincando com essa carreta cegonha aqui ó transportando quatro caminhonetes nós vamos viajar e contrapassar esse veículo no outro lado da cidade que vai ser ali que a gente vai atravessar essa rodovia aqui galera então vamos lá vamos pegar a carreta e lá vamos nós vamos bater uma curva vamos vir aqui devagarinho vamos para cá parar aqui uma pequena parada tem um posto policial aqui galera ó vamos ligar a serene bom lá bom Vamos diminuir Ok galera, nós já estamos na rodovia E vamos seguindo a viagem Vai acompanhando Estamos diminuindo a velocidade Estamos chegando na outra barreira policial Vamos virar a carreta Mais uma curva acentuada E vamos devagarinho Botar aqui um pouco de ré Aí galera A viagem continua Até lá embaixo Lá vamos nós Outra parada Uma quebra mó Eeeh viagem boa hein Galerinha Agora está de sol Bora bora A viagem continua Galera Que é o fim da linha Mas a viagem continua No outro lado de lá Pronto Agora é uma subida Que eu vou subir bem inclinada A tela em cima Lá vamos nós É uma subida bem forte E aí E aí E aí E aí E aí E aí Outro quebra-mola Que subida Mais um pocho Na área da figuranta Na área de bombeiro Vamos virar a carreta Mais uma curva acentuada Vamos lá Mais uma subida E bem forte Gente, mas que subida Subida que marcava nunca Bora, gente Só bora O caminhão tá pesado Agora tem um sol Um saldinho Mais uma parada No posto policial Temos aqui a ambulância E o bombeiro Vamos lá Vamos pegar a carreta Segonha Vamos atravessar aqui a barreira Devagarinho Já estão quase chegando Na cidade Mais uma curva Uma quebra-mola Diminuiu a velocidade Outra paradinha aqui É mais uma quebra-mola Eita, garoto Aí chegamos Mais uma cidade aqui Já estamos quase chegando No destino final Já vamos tracionar a carreta Aí chegamos No destino final Aqui, galerinha A brincadeira Continua Tirando a picape Tirar essa picape Da cor vermelha Vamos tirar o olho aqui Picape da cor amarela Vamos tirar aqui o último Picape da cor branca Ok, galerinha Já vou encerrar o vídeo de hoje O vídeo de hoje Nós brincamos de carreta Segonha Nós fizemos uma viagem Transpostando Estas quatro caminhonetes Branco, verde, amarelo E vermelho Galerinha Se você gostou Deixe um like Se você é pela primeira vez E está entrando no meu canal E gostou do meu vídeo Inscreve no meu canal Canal E like perigo Vídeo dedicado Carrinho de brinquedos São carros Caminhões Helicópteros Homens Tratores E outros Galera Até o próximo vídeo Fui Fui Tchau 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 Tchau